Bom dia, meus amores. Então, segunda-feira, né, queridos? E já tive aula, já cheguei da aula agora, teve reposição, pausa, vou ver ao contrário pra vocês verem que eu estou loira. Quem não viu aí ainda no canal, tem um vídeo da minha transformação. Tipo, eu estou loira, mas eu não estou. Tipo, eu estou morena, mas eu estou loira, entendeu? Entendeu? Enfim, tem um vídeo aí pra quem quiser. Tá um calor muito grande hoje aqui nessa cidade. E eu estou de roupa preta. E hoje eu preciso estudar. Eu vou estudar não pra prova que eu tenho essa semana, que eu tenho pra vocês. Então, eu vou estudar pra uma prova da semana que vem. Eu vou estudar cardio, que eu já estudei um pouco ontem com meu pai. Pra quem sempre me pergunta se meus pais me ajudam nas provas e tudo mais, sim, eles me ajudam. Então, ontem eu estudei com meu pai. E a outra coisa que eu fiz foi que eu comprei uns creminhos pra esse cabelo loiro, né? Porque... Enfim, eu comprei alguns. Ó, tipo, esse aqui. Eu fui no cosmético que eu tinha no caminho, parei lá e comprei. Eu não sei se é bom, vou testar. Se for tudo bom, eu conto pra vocês o que eu achei e tudo mais. Talvez em outro vídeo, talvez no vlog, não sei. E... Acho que é isso por enquanto. Ai, acabei de chegar em casa, gente. Tá muito calor. Meu pé tava fritando na sala de aula e... É... Tava com o ar ligado. Gente, tá muito quente hoje. Muito quente. Tipo, 30 graus pra cima. E em Joinville, tipo, há duas semanas, três semanas atrás, tava muito frio. Então, ai, é horrível essas mudanças de temperatura. Mas enfim, acho que agora eu vou comer. Eu tô pensando ainda o que eu vou comer. É porque eu tô na dúvida se eu quero comer uma coisa mais salgadinha ou mais doce. Porque eu tenho... Eu fiz um flã proteico no final de semana e ainda tenho um pouquinho. E eu quero comer morangos com um brigadeirinho também que é proteico que eu tenho ali. É... Que eu comprei pronto. Mas eu quero testar a receita de um que você faz. Que é de... Que é branco. Que parece ser muito bom. Mas enfim... É... Isso não é assunto pra agora. Mas eu não sei se eu como o ovo mexido, assim, bem gostoso. Ou se eu como meu flãzinho proteico com morangos. Ai, não sei o que fazer. Nem tô com fome direito ainda, mas tá na hora de comer já. Então eu vou... Deve o que eu vou comer. Acabei de decidir o que eu vou comer. Tem guacamole, que eu também fiz no final de semana. Então eu vou comer um pouquinho de guacamole. Que é salgado, bem salgado. E daí tem gelatina zero. Açúcar, que eu também pedi pra fazer. E pra mim, eu pedi pra fazer muitas coisas. Tem gelatina. Ai, eu vou comer gelatina, um pouquinho do meu flã. E os morangos com o brigadeiro. Vou comer muita coisa no final das contas. Era pra eu comer bem pouquinho. Mas eu vou comer um pouquinho só de cada um. Tipo, umas duas colheres de sopa de guacamole. Aí umas duas colheres de sopa de gelatina. Uma colher de sopa do flã. E os morangos com o brigadeiro. Então vai dar no final. Não vai dar muita coisa. E também agora, eu só provavelmente vou comer um iogurte antes do treino. E alguma proteína quando eu voltar do treino. Então tá bem ok. Eu acredito. Porque eu não estou contando as calorias hoje. Deveria. Inclusive. Mas não estou. É... Vamos ver, né? Porque agora é verão. Tem que secar. Tá. Chips. Top. Quero saber. Isso nunca acontece comigo. Mas eu sempre tento. Gente, no fim das contas, eu tô comendo. Acabei de comer. É... Duas colheres de sopa de guacamole com um ovo mexido. Agora eu vou comer isso aqui. Que provavelmente é uma sobremesa que uma coisa não combina com a outra. Mas aqui embaixo é o meu pudim de baunilha proteico. Aqui tem gelatina. E depois tem morango. E o brigadeiro proteico também é preto. Vamos ver qual gosto tem isso, né? Porque essa mistura, nada a ver. Mas... É... Fiquei com vontade. Gente, o pior é que ficou muito bom. Sério, tá muito bom. Porque tipo, a gelatina tá bem gelada. Morango e pudim também. Aí fica, tipo, parecendo um sorvetinho, assim. Super gostoso. Nossa, tá muito bom isso. Feliz da vida, né? Porque eu tô comendo comidas de dieta. Então é muito bom. Eu tô aprendendo a fazer umas comidas mais, assim, fitness. Bem gostosas. E antes eu não cozinhava nada. Então é bom até porque tipo, as coisas que eu tô aprendendo mesmo a cozinhar. São coisas bem saudáveis, assim. Isso é muito bom. Não saber cozinhar é besteira. Então, comi. Eu ia estudar no meu quarto. Mas eu mesma resolvi que ia ser mais divertido ligar o ar. Colocar as pernhas no sol. E ficar aqui, de boas. Que a casa está vazia. Então tem muito silêncio. E aproveitar enquanto ainda tem um pouquinho de sol. Porque vai dar um temporal muito grande. Tipo, as nuvens já estão se formando. Isso já estava previsto. E isso é a cara de Joinville. Então, vai ter temporal logo. Acho que em torno de uma horinha já vai começar a chover. Daqui uma horinha, uma horinha e meia já vai começar a chover. Pelas nuvens que enxergo. Já vou mostrar as nuvens pra vocês. Pera aí. Olhem. E quando eu cheguei em casa, o céu estava 100% azul. E isso faz, tipo, meia hora no máximo. Então, já tem muitas nuvens. Mas agora vamos ao que interessa pra vocês. Hoje eu vou estudar cardio. Eu vou estudar pelo Cécio. Eu quero dar uma lida no Cécio, assim. Pra, tipo, fazer aquele brainstorm que eu sempre falo. Então eu vou ler o Cécio. Eu quero ver se eu leio todas as aulas. Eu não vou conseguir ler todas hoje, provavelmente. Mas eu quero ler muitas hoje. Então eu quero ver se eu me concentro bastante. E leio bastante. Meu, tenho ainda mais 40 páginas do livro pra ler. E isso vai ser mais umas 3 aulas que eu tive só. 40 páginas. Eu parei pra pensar, meu, 40 páginas é muito. Só que, na verdade, nem é tanto assim. Se você parar pra pensar. Se você não se enrolar, você lê super rápido. O problema é que a gente, tipo, lê um parágrafo para mexer no celular. E eu não me excluo desse grupo de pessoas. Eu também faço isso. Hoje eu tô um pouco mais focada. Mas eu ainda tô fazendo isso. Quero ver se esse capítulo eu não pego no celular. Depois eu conto pra vocês. Isso provavelmente não vai dar certo. Mas eu vou tentar. Nesse capítulo que eu vou ler agora. Que é angina pectoris. Doença cardíaca isquêmica estável. Eu não vou pegar no celular. Vou ler o capítulo inteiro sem pegar no celular. Meta. Do dia. Ler um capítulo sem pegar no celular. E esse capítulo é gigante. Vamos lá. Depois eu conto. Acabei indo pro meu quarto. Mas eu consegui ler o capítulo inteiro. Sem pegar nesse celular. Gente. É. Não foi fácil. Muita gente fica falando que... Cara, por favor. Dá pra falar umas coisas agora. Prestei atenção. É. Ficam me perguntando. Como que eu consigo fazer tanta coisa? Quantas horas tem meu dia? Como é que eu deixo a matéria em dia? É. Como é que eu vou pra faculdade? Treino? Não fico cansada? Não sei o que. Gente, eu não sou perfeita. Não sou. Definitivamente não sou. E tem muitos dias que eu não consigo fazer tudo o que eu quero. Tem muitos dias que meu treino não rende. Eu geralmente tô muito cansada. A minha matéria não está em dia. A minha matéria nunca está em dia. Isso é uma coisa que vocês têm que saber. Que eu quero falar. Minha matéria nunca está em dia. Se estivesse em dia, eu não estaria estudando cardio pra prova de semana que vem. Eu já teria estudado. Que eu não tô estudando a aula de cardio que eu tive hoje. Eu tô estudando aulas que eu tive, ó. Há um tempão. Por quê? Porque tem muita matéria. Então, a gente acaba tendo muita coisa que a gente deixa pra estudar mais pra cima da hora. Ou, por exemplo, se eu tenho prova, eu deixo de estudar as matérias daquela semana pra estudar só pra prova. Porque é muita coisa. Então, isso é uma coisa que tem que ficar bem clara. Meu dia tem 24 horas igual de todo mundo. A única diferença é que eu coloco metas e tento cumpri-las. Nem sempre eu consigo cumprir. Nem sempre eu consigo cumprir. Nem sempre sai do jeito que eu quero. A maioria das vezes dá tudo errado. Mas assim, não é porque deu tudo errado num dia ou porque você não conseguiu ser produtivo em um dia. É que você não pode ser nos outros. Então, você não pode deixar isso, tipo, afetar toda uma semana, por exemplo. Ah, e não conseguir ser produtivo ontem não. Então, amanhã eu vou me esforçar e vou tentar ser mais produtivo. Então, essa eu acho que é uma coisa que eu queria muito falar pra vocês. Tem muita gente que fica me perguntando, como é que você consegue ser não sei o que, tua vida, nananã. Gente, não é assim, sabe? Tipo, não é mesmo. Tipo, eu mostro aqui pra vocês coisas pra incentivar vocês. Eu não vou ficar mostrando as coisas que dão errado. Às vezes eu mostro também, né? Mas, tipo, só pra vocês verem. Tipo, por exemplo, cara, eu tenho mania de ficar pegando o celular enquanto tô lendo. E isso não é bom. Então, agora eu peguei e coloquei o objetivo de ler um capítulo inteiro sem pegar o celular. E foi ótimo. E eu li muito mais rápido. É óbvio que eu vou ler mais rápido se eu não ficar pegando o celular. Então, tipo, estabeleção pequenas metas, sabe? Que vai funcionar. Bom, dito tudo isso, tô aqui fazendo uma pausinha. Pra terminar os convites do chá de panela da minha cunhada. Que é a noiva do meu irmão. Eu que tô organizando o chá, com a ajuda de uma amiga dela, que vai fazer umas outras coisas. E eu estou aqui finalizando os convitinhos. Olha, eles são assim. Dentro vai um saquinho de chá. Aí você abre, que é assim, ó. E tem, quer ver? Deixa eu mostrar um que tá mais pronto. Tem uma cordinha com o nome da convidada. E dentro eu vou colocar ainda um negocinho da lista de presentes, né? E fecho com uma pérolazinha. Tem uma aqui que tá pronta. Deixa eu mostrar a pérolazinha. Ó, assim. Bem delicado. Porque é a cara da minha cunhada, mega delicada. Então eu tô finalizando isso. Isso vai dar uma atrasadinha nos meus estudos. Porque era pra eu ter finalizado isso ontem. Mas não consegui terminar. Então eu vou terminar agora. Espero que eu consiga terminar tudo. Pra deixar isso pronto. Pra já mandar pra ela. Que ela mora em Itajaí. Ela não mora aqui em Jair Vila. Então eu tenho que mandar pra ela. Provavelmente o meu irmão vai levar algum dia. Mas quanto antes estiver pronto, melhor, né? Até porque eu tenho pra vocês. E esse final de semana isso já tem que estar pronto. Então vamos lá que eu vou continuar aqui. Gente, sério. Eu tô muito feliz. Muito, muito, muito feliz. Vocês não tão entendendo. Tá tipo... Vou explicar, vou contar. Meu pai hoje atendeu um paciente. E... Ele tinha um eletro. Ele fez um eletro. E daí meu pai viu... Ele me deu aula de eletro ontem. Tipo, ele me ajudou a estudar. Me tirou algumas dúvidas e tal. Porque eu vou ter prova de cardio semana que vem. Me falou que eu tô estudando e tal. E daí vai cair eletro. E tipo, eletro é uma coisa que é meio difícil. Tipo, é... Só que depois que tu entende, vai. Sabe? Não é que é difícil. Ele é cheio de detalhes. E tu tem que ter uma visualização... Tridimensional. Tem que saber os vetores e o eixo. E não sei o que. Enfim. Enfim. E daí meu pai me ajudou ontem. Beleza. Aí ele teve esse pacientinho que veio com o eletro. E ele pediu pro paciente pra tirar uma cópia do eletro. Pra trazer pra mim. Pra eu treinar, né? E daí ele trouxe. Aí ele veio e me deu o eletro, né? Tipo, ai, agora... Então, você senta aí e você vai fazer. Daí eu fiquei, tipo, desesperada. Assim, tipo... Ai, meu Deus! 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 Não sabia o que fazer, né? Daí ele começou a falar... Tá, lembra. Não sei o que. E começou a me ajudar, assim. Só que, tipo, eu que fui fazendo. Ele foi só, tipo, direcionando, assim. E eu consegui dar o diagnóstico certo no eletro. Pensa num ser humano feliz. Sério, eu tô muito feliz. Só pra vocês terem uma ideia, quem não sabe o que é um eletrocardiograma. É isso aqui, ó. Isso é um eletrocardiograma. Isso aqui é um desenho que eu fiz pra me ajudar no raciocínio. Mas, enfim. Ó, isso é um eletrocardiograma. E ele mede a atividade elétrica do coração. E daí a gente analisa isso. E, tipo, dá pra dar muito diagnóstico. É uma ferramenta, tipo, assim, imprescindível na cardiologia. E eu tô muito feliz, cara! Eu consegui dar um diagnóstico. Isso significa que eu tenho esperanças nessa prova. Eu tenho esperanças nessa prova, queridos. Eu tenho esperança. Eu tenho esperança. Ai, meu Deus! Eu tô muito feliz! Ah! Vocês não vão me aguentar, né? Eu tô falando muito! Tudo bem, tô muito feliz. Queria compartilhar isso com vocês porque foi muito legal. Muito, muito legal. Eu tô muito legal. Eu tô muito legal. Obrigado.